Todo caminhoneiro não está parando Alguns que estão parando é na marra Porque não tem serviço Amigos, amigas, família Portal Rodoviário, visitantes Pessoal, é muito bom e muito gratificante Quando a gente pode mostrar uma história como essa A história do seu Toninho Um caminhoneiro ficou 30 dias na UTI de um hospital Com Covid-19 E voltou para casa apenas 2 dias antes De completar o aniversário E o seu Toninho ganhou até uma carreata Para comemorar essa vitória e também o seu aniversário E mostra também a união de dois irmãos Sim, porque um outro irmão dele também é caminhoneiro E já que é para mostrar coisa boa e história de superação Vou mostrar no final também a história desse caminhoneiro Ele é lá do Ceará e ficou 40 dias internado no hospital Lá em Montes Claros E a equipe médica fez uma linda homenagem para ele Agora acompanha a linda e emocionante história do seu Toninho São duas viagens por semana Levando legumes até a CEA GESP de São Paulo Se já não bastasse os perigos da estrada Na boléia ele carrega agora outra preocupação Este dia já pegou corona lá Um dos amigos meus já Uns ficaram internados, outros não Eu curtei de tudo o contato com as pessoas O gênero no caminhão é muito importante O caminhoneiro mora em Nova Europa Para ganhar esse abraço do filho quando volta de viagem Agora ele precisa ter mais atenção Tira a roupa tudo, lava tudo fora Reto com o chuveiro Mesmo com todos os cuidados Na família teve casos da Covid-19 Um teado que mora comigo dentro de casa Ela teve falta de paladar Porque realmente eu acreditei na doença e coisas Quando meu irmão pegou O irmão é o seu Toninho Caminhoneiro que também viajava para São Paulo Seu Toninho foi levado para o Hospital Estadual de Américo Brasiliense Para mim cada dia que passava era uma vitória Mesmo em estado grave Aos poucos, seu Toninho foi vencendo a doença A gente falou com ele ainda no hospital Falei, quem sabe você não passa o aniversário em casa, né? Falei, quem sabe eu como um pedaço de bolo lá em casa Eu vou levar o bolo A família pegou o bolo E a estrada É que o irmão mora próximo de Nova Europa No distrito de Curupá Aqui tem mais gente envolvida nessa festa surpresa Ou melhor, na carreata surpresa Passar lá para matar a saudade dele Parentes e amigos de várias cidades Vim de Matão Sou primo dele Muita alegria estar aqui nesse momento Participando Meio de longe, mas nas orações foram fortes Entre cartazes e bexigas Muita expectativa Logo ele está junto com todo mundo Enquanto os amigos iam chegando Seu Toninho já estava no quintal com o cilindro de oxigênio sempre ao lado Ele ainda tem um pouco de dificuldade para respirar Por isso não consegue ficar muito tempo com a máscara Só a família se aproxima Cada buzina é como se fosse um abraço que seu Toninho não pode receber Do carro a vibração com o retorno do velho amigo Seu Toninho ao lado da família fez questão de retribuir cada gesto de carinho Para a mãe dos irmãos caminhoneiros Esse foi talvez o aniversário mais comemorado E como sempre O irmão estava ali Em época de isolamento social O bolo ficou só para a família Que podia se aproximar Mas quem liga para isso Quando o melhor da festa São os parabéns para quem tem motivos Bem maiores que uma data de aniversário para comemorar Parabéns para você Essa data querida 52 anos e pode comemorar o primeiro ano de novo E uma grande vitória E uma grande vitória é isso E agora pessoal A linda homenagem que a equipe médica e os funcionários do hospital Fizeram para o caminhoneiro cearense É de arrepiar O caminhoneiro que veio do Ceará passou 40 dias no hospital Na saída a equipe comemorou e se emocionou Ele foi aplaudido pelos profissionais E também recebeu uma mensagem Aqui nós estamos Foi uma viagem longa Você saiu de Fortaleza, Ceará Foi para São Paulo Passou por longas andradas E eu trago aqui para vocês Uma parte da Bíblia Eclesiastes 3 Ele fala sobre o tempo Tudo tem o seu tempo determinado E assim para todo propósito debaixo do céu Pessoal e por uma questão de justiça Não podemos deixar de dar os parabéns A todas as afiliadas da Rede Globo Que fizeram essas reportagens Bem como aos seus profissionais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.